Música Então existem alguns mercados que estão bem, vamos dizer assim, bem, se mostraram muito fortes para nós. Bom, Estados Unidos é 61% das nossas exportações, então é um mercado que o mundo quer. A gente precisa saber entrar nesse universo para bater com todo mundo, né? Então, mas é um mercado muito forte para o nosso segmento. Canadá é um segundo que também está sendo bem focado. Para você ter uma ideia, teve um crescimento no mercado canadense de quase 750% de crescimento. Então assim, foi muito forte. Então vale a pena investir lá. Portugal é o outro que teve um crescimento grande em torno de 300%. E o Chile também é uma grande surpresa que o crescimento chegou a 380%. Então são quatro mercados importantes. Música 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 Música